Na mesma região, um homem de 28 anos foi preso, suspeito de vender anabolizantes e seringas para alunos de academia de ginástica. O caso foi registrado na cidade de Araçuaí. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso. Ô Fantônio, você estava malhando uma época, rapaz, é uma luta danada para a gente transformar essas mochibas da gente em músculo, né? Aí o sujeito vai lá, aplica, que é trem, fica fortão, mais que a gente rapidinho, mas é perigoso para a saúde, hein? É, Nicometto, você não queira saber como é que funciona esse comércio de anabolizantes, de estimulantes, porque primeiro você começa a fazer as atividades, aí chega um momento que alguém chega e fala só, tô com um negocinho aqui, um remedinho aqui, um negocinho que vai dar certo, você vai ficar mais rápido. E aí era basicamente, em princípio, era basicamente essa a atividade do cidadão. Ele fornecia esses medicamentos a alunos de uma academia na cidade de Araçuaí, no centro de Araçuaí, e evidentemente são remédios, inclusive segundo o delegado Ciro Roldão, que está a frente das investigações, alguns remédios, inclusive eram específicos para animais, outros de venda proibida, mas ele vendia. E aí foi feito o monitoramento, o delegado Ciro Roldão tem uma equipe bastante competente, bem atuante, e aí foi feito o monitoramento do cidadão, para poder ver, conversa aqui, conversa ali, busca informação, igual você fala, né? E aí chegou-se à conclusão, foi expedida uma ordem para que pudesse chegar até esse cidadão. Ao ser preso, ao ser preso, ele justificou que todo o material que foi apreendido na casa dele era de uso pessoal. Dá para acreditar? Mas só que a polícia não acreditou. E aí ele foi levado, colocado no presídio de Araçuaí, à disposição da justiça, até que as investigações continuem para se chegar à exata noção do que esse cidadão fazia, para quem que ele vendia, porque esses medicamentos, eles têm que ser, alguns, inclusive, são para animais, não são para gente. E o que se precisa é de uma receita, de acompanhamento de um profissional, tá? Um profissional habilitado e credenciado. Então, essa situação, vamos aguardar o avanço das investigações, né, Comédios? Então, vamos lá.